E aí, povo abençoado de todo o Brasil e do mundo, aqui canal Giro na Roça trazendo conteúdo para a população brasileira e mundial. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte da família Giro na Roça, que a família está crescendo a cada dia. Quero pedir a vocês que não deixem de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, para a gente crescer essa família, para que os trabalhos do canal Giro na Roça continuem para todos vocês do Brasil e do mundo. É ótimo gravar vídeos e trazer conteúdo para vocês assistirem suas casas com suas famílias, para ver essas belezas aqui do Nordeste, esses conteúdos que o canal Giro na Roça tem trazido para vocês. Mesmo aqueles que não vão comprar, que não vão comprar, mas eles gostam de assistir para ver as belezas do Nordeste, para ver o verde, a mata, né? É muito bom. E o canal Giro na Roça tem prazer em trazer essas belezas daqui do Nordeste. E os negócios, para aqueles que querem comprar um tratinho de terra, o canal Giro na Roça traz essas oportunidades. Aqueles mais baratos e alguns mais caros, mas que são oportunidades para cada um daqueles que adquirem, ok? E eu quero desejar a todos vocês que assistem os nossos trabalhos um feliz dia e um ótimo ano, viu? Deus abençoe a todos vocês e seus projetos. Pessoal, nós estamos aqui hoje, estamos aqui hoje em um condomínio, condomínio fechado de Lhotes, é chamado de Aras, aqui perto da Polícia Federal, aqui de São Cristóvão. Sergipe, ok? Sergipe, São Cristóvão, tem um condomínio fechado chamado Aras, que as pessoas compraram e estão fazendo as suas casas. Ótimo condomínio, remete à vida no campo também, tá certo? Porque tem muita mata, tem um lago, depois a gente vai mostrar tudo ali, a entrada do condomínio. É uma ótima oportunidade esses dois terrenos que nós iremos mostrar para vocês agora, ok? Dois terrenos ótimos para você fazer sua casa, para você passar o final de semana com sua família, trazer os amigos, ok? São esses dois terrenos aqui, olha. Cada terreno tem 15 metros por 30 e o terreno começa aqui, exatamente aqui nesse poste, tá certo? Daqui, eu vou contar aqui os passos para vocês terem uma ideia do primeiro lote, ok? Olha, primeiro lote, são dois lotes, o interessante seria você comprar os dois lotes, porque você comprando os dois lotes, faria uma casa bastante interessante, tá certo? Para trazer sua família, morar com sua família aqui nesse condomínio. Aqui, exatamente aqui, é a divisão dos lotes, tá certo? São dois lotes, olha. Mas está à venda os dois, você pode comprar um, caso você não esteja preparado financeiramente para comprar os dois, mas você pode comprar também os dois e fazer sua casa ótima para trazer sua família para final de semana, para morar. É próximo de Aracaju, nós estamos aqui a 10 minutos ou 15 minutos de Aracaju, certo? Do centro de Aracaju, o local bom para quem mora em Aracaju e deseja morar em Aracaju, morar em um sítio, em um condomínio que remete a sítio, né? A vida no campo e trabalhar em Aracaju, trabalha em Aracaju e mora em um local desse prazeroso. Olha aí, são dois terrenos, ok pessoal? Dois terrenos, cada terreno medindo 15 por 30 e os dois terrenos, como vocês estão vendo lá atrás, olha, já tem o muro de contenção, tá certo? Muro de contenção nos dois terrenos. Você pode comprar só um, que é 130 mil, só um, ou pode comprar os dois, que já está feito o muro de contenção nos dois e pagar os 260 mil, ok? Ótima oportunidade para vocês aqui no condomínio Aras, aqui em Sergipe, na BR-101, próximo de São Cristóvão, ok? Então nós estamos próximos da capital, que é Aracaju, tá certo? Todos os dois lotes estão feitos com o muro de contenção, já preparado o terreno para você fazer a sua casa. Já tem escritura, escritura pública, tá certo? Já tem muro de contenção e um condomínio totalmente preparado para você trazer sua família. Então, detalhe aí, dois terrenos, cada um 130 mil, mas você pode comprar os dois terrenos, ok? Olha aí, os dois terrenos para fazer a sua casa e trazer a sua família para morar em um condomínio fechado, que remete à vida no campo. Olha a mata aí atrás. Beleza, nós vamos mostrar o parque aquático, nós vamos mostrar as piscinas, o lago de pesca, tá certo? A entrada do condomínio. É uma ótima oportunidade, pessoal, para você. Lembrando, aqui, os lotes aqui, cada lote você compra e você tem que ter a escritura. Então, a proprietária aqui já se preocupou com isso, ela já escriturou os dois terrenos, tá? Todos os dois escriturados, ok? Você pode comprar um ou os dois, os dois escriturados. E cada terreno você compra e tem que fazer as benfeiturias no terreno. Por exemplo, ela já fez o muro de contenção. Então, tem benfeiturias no terreno, nos terrenos já. Tem muro de contenção e tem a escritura pública, ok? Muito bom isso para todos vocês do canal Giro na Roça. Nós iremos mostrar agora alguns detalhes desse condomínio ótimo para você trazer sua família, tá certo? Vamos mostrar o parque aquático, as piscinas, vamos mostrar o lago de pesca e outros detalhes e depois a entrada do condomínio aqui às margens da BR-101. Forte abraço para vocês. Vamos mostrar agora tudo aqui desse condomínio fechado aqui em Sergipe. só para vocês que assistem o canal Giro na Roça. O proprietário, o Seu Agripino, disse que é para vender logo, viu? Então, para vocês que estão assistindo, ótima oportunidade que chegou para vocês adquirirem um lote e trazerem as suas famílias. Alguns dias atrás, uma pessoa aí que assistia o canal Giro na Roça me perguntou se eu tinha algum lote desse, mas na época eu não tinha e agora apareceu. Então, se você estiver assistindo aí esse canal, amigo, chegou a sua hora, chegou a sua oportunidade de adquirir um lote de um condomínio fechado para você trazer sua família e remete à vida no campo, remete a sítios, áreas com mata, com verde, né? Viu? Vou mostrar agora as outras belezas aqui desse condomínio fechado para todos vocês do canal Giro na Roça. Eita, povo abençoado! Está aqui, pessoal. Aqui é o muro de contenção que foi feito pelo proprietário, o Seu Agripino, da Serra de Sua Esposa. Está aqui, é. Aqui é o muro de contenção desses dois terrenos, de 15 de frente por 30 de fundo, ok? Então, está feito o muro de contenção no terreno todinho e um muro de contenção bem feito, ok, pessoal? Eu estou aqui, pessoalmente, nesses dois terrenos, olha aí. O muro de contenção está bem feito, bem estruturado, ok? Todo amarrado com ferro. Ótima oportunidade para vocês que desejam morar em um condomínio fechado que lembra a vida no campo, ok? Ótima oportunidade para todos vocês do canal Giro na Roça. O muro de contenção está bem feito, ótima oportunidade para todos vocês do canal Giro na Roça. Nós estamos agora, pessoal, vamos gravar agora o lago onde os proprietários, os moradores aqui do condomínio, eles vão pescar, né? Está nervoso? Vai pescar! É, o ditado mais famoso que tem aí. Nós vamos mostrar agora um lago bastante interessante aqui desse condomínio, fechado aqui a 10 minutos, 10 a 15 minutos de Aracaju, Aras. É ótimo aqui esse condomínio, tá ok? São dois lotes, cada lote de 15 por 30, então você vai ter um lote de 30 por 30 se você comprar os dois no valor de 260 mil, ok? Ótima oportunidade só do canal Giro na Roça. Então, pessoal, aqui é o lago onde os proprietários, eles... Eles vêm para tirar o estresse, né? Local totalmente sossegado, pessoal. Vocês vão gostar, ok? Passam planos para adquirir esses dois terrenos que os proprietários disponibilizaram para a venda. Convidaram o canal Giro na Roça para gravar, ok? Aqui é o lago. Olha que coisa bela aqui, pessoal. Tem essa casazinha. Aqui é uma casinha que os proprietários vêm, trazem as famílias e tal. Trazem uma cadeirazinha, né? Para pescar. E aqui é o lago, olha. Que coisa linda aí, pessoal. Aqui no condomínio Aras. Em Sergipe, ok, pessoal? Sergipe, condomínio Aras. Próximo da Polícia Federal aqui de São Cristóvão. 130 mil cada lote escriturado e que já com o muro de contenção. Bom, ótimo para você que quer trazer sua família. E hoje está um dia chuvoso ali, é. Está um dia fresco, certo? Ótimo para você e para sua família morar, pessoal. Isso aí é um local bom. Aprazível, ok? Mas eles vão deixar um pouquinho passar a chuva para gravar as piscinas e as outras partes de entretenimento dos moradores aqui desse condomínio. Então, se você estiver aí, se quiser comprar um local para você trazer sua família, local de paz que remete à vida no campo. Tem matas aqui, entendeu? Tem rio nascentes, a gente viu as nascentes ali, entendeu? Ótimo lugar, postagem para você trazer suas famílias para ter paz e sossego aqui no interior do estado de Sergipe, próximo da capital, ok? Você pode trabalhar na capital e morar em um condomínio que traz essa lembrança de vida no campo, ok, pessoal? Ali, depois daquele muro ali já é a BR, certo? Às vezes quando você vê passar um carro, uma carreta, olha lá, olha lá, uma carreta. Então, é um condomínio que está às margens da BR-101, próximo à capital, Aracaju, aqui em Sergipe, ok, pessoal? Aqui nós estamos na área de lazer do condomínio, com esse lago que eu já mostrei, eu estou esperando passar a chuva e nós vamos mostrar as outras partes de lazer. Aqui tem as piscinas, tem o Aras mesmo, condomínio é Aras, né? Tem o Aras que tem os cavalos que é daqui desse condomínio, você pode usar esses cavalos, ok? Pode usar andar aqui no condomínio com os cavalos aqui do condomínio Aras, ok? Top, pessoal, só para vocês do canal, Giro na Roça, 260 mil, dois terrenos, você pode comprar um só, viu? Ricardo, olha, eu só quero ficar só com um, é 130 mil, tá certo? Ficar só com um, fazer sua casinha e morar com a sua família ou passar final de semana, ok? Então, pessoal, está um dia chuvoso hoje, um dia muito gostoso, tá certo? E é propício para gravar esse vídeo aqui para vocês. E agora, pessoal, aqui nós estamos diante do tanque, né? Dessa delícia aí para você trazer sua família e pescar. Ali à frente, é... Ali, deixa eu ver se dá para mostrar daqui. Ali, é... É um lugarzinho para você trazer sua varinha e dali pescar, tá certo? Tem muito peixe aí dentro. Tem muito peixe aí. Eu não sei que tipo de peixe tem aí, mas tem muito peixe aí para pescar. E aqui nós estamos agora, aqui é tipo uma baiazinha, entendeu? Você traz os cavalos para aqui. Eu acho que essa mangueira aqui é para você dar banho no cavalo, né? Tá certo, né? Ali são as baias, olha. Quantas baias? Onde estão os equinos? Os cavalos para você passear aqui nesse condomínio, ok? Com muito verde. Muita coisa boa aqui nesse condomínio, ok, pessoal? Ali é o comedouro para o cavalo comer. Ótima oportunidade para vocês do canal Giro na Roça. Dois lotes. Cada lote 15 por 30. Então, se você comprar os dois, você vai ter uma propriedade com 30 metros de frente por 30 metros de fundo. Já toda feita o muro de contenção. Só para você começar a fazer a sua casa. Detalhe. Já está escriturado. Os dois terrenos estão escriturados. E, se você quiser, já tem uma planta. A planta da casa pronta para ser feita nos dois terrenos, ok? Se você quiser, tem essa opção para você também. A planta da casa já está feita, ok? Ótima oportunidade. Vamos mostrar aqui alguns cavalos aqui da propriedade. Deixa eu correr um pouquinho aqui por causa da chuva. Vamos mostrar aqui essas belezas aqui nesse condomínio Aras. Olha aqui, pessoal. Nós estamos aqui, olha. Que lindeza é. Olha aqui, tudo mansinho. Aqui é um pôneizinho. Para as crianças e seus filhos andarem aqui no condomínio, ok? Condomínio, está em casa com a família. Aí pega as crianças e traz, coloca a cela, né? Deve ter alguém aqui já preparado para isso, algum funcionário. E o seu filho vai andar com esse cavalozinho aqui lindo, aqui na propriedade. Deixa eu mostrar outro aqui. Várias baias aqui. Olha que coisa fofa aqui, pessoal. Canal Giro na Roça, trazendo conteúdo. Conteúdo para vocês, pessoal. Que estão aí do outro lado da telinha. No Brasil. E no mundo, tá ok? Olha aí que coisa linda. Olha. Canal Giro na Roça. E povo abençoado do Brasil e do mundo. Aí, pessoal. O pôneizinho é mansinho. Olha. Para você trazer sua família. O seu agripino disponibilizou esses dois terrenos para vender. E ele quer vender logo, pessoal. Aproveita, entra em contato com o canal Giro na Roça. E peça para conversar com o seu agripino, que é o proprietário desses dois lotes, ok? Vendo aqui. Aqui são as baias. Ali, possivelmente para lavar os cavados, né? Depois de uma boa caminhada. Ali é uma estrutura que lembra cavalo. Vou mostrar aqui. Se você tem algum maior aqui. Vou mostrar para os pôneis pequenos. Se você tem algum cavalo maior. Olha que coisa linda aqui, pessoal. Esse é o cavalo maior. Um dos, né? Aí. Está comendo, né? Coisa linda aí. Bem preparadão. Canal Giro na Roça. Trazendo conteúdo para todos vocês que estão do outro lado da telinha. Aqui outro pônezinho. Coisa mais fofa aqui. Só para vocês do canal Giro na Roça. Não quer você trazer sua família para morar num lugar desse? De paz, sossego? Entre em contato. Ricardo, eu quero falar com o senhor Agrippino aí. Que eu me interessei por esses dois lotes aí. Desse condomínio aí. Condomínio Aras. Aras porque lembra isso aqui, é. Cavalo. Vida no campo, né? Olha aí. Os cavalos totalmente preparados, bem nutridos. Aqui. Nesse condomínio. Aqui outro cavalo. Você pode pegar o cavalo e trazer sua família para andar aqui, Elio. Aqui, Elio. Está ok? E aí você pega os cavalos aqui e vem andar aqui, Elio. Com seus filhos. Olha. A coisa mais linda aqui, pessoal. Estou queiro botando aqui. O senhor Agrippino me chamou para gravar. Eu não hesitei. Digo, vamos lá gravar. Ali nós vamos mostrar o campo de futebol ali. Mas eu quero mostrar outra coisinha para vocês aqui que remete à vida do campo. Olha aí, pessoal. Vendo aqui, pessoal. Aqui onde está o gado. O gado está comendo ali na cocheira. Está certo? O gado está comendo na cocheira. Tem um cavalo aqui também. Já comendo. É... É muito bonito. As margens da BR-101. Esse condomínio Aras. Para todos vocês do canal Giro na Roça. Está aí. Cavalo comendo. Ali está o gado comendo na cocheira ali. Tem outro gadinho ali comendo lá. Ali deve ser algum banheiro, alguma coisa, alguma coisa para usar. Para quando você trouxer essa família, usar aqui. Está ok? Aqui é a área de lazer do condomínio Aras. Onde está inserido esses dois terrenos. Que é do proprietário, o senhor Agripino. 130 mil cada lote escriturado. Já com a planta, pessoal. Ok? Já com a planta. Escriturado com a planta e com o muro de contenção já. Agora vamos mostrar o campo ali. Esse vídeo vai ficar mais extenso um pouco. Porque eu fiz questão de mostrar todo o condomínio. A partir... É de lazer do condomínio Aras. Está aí. Aqui eu estou andando pela parte de lazer do condomínio. Ok? Esse lago é muito grande. Muito grande mesmo. É um lago... Traz paz. Só de você olhar para ele. As águas calmas. E aqui agora está o campo de futebol. Do condomínio. Ok, pessoal? Campo de futebol aqui. Com banheiros. Aí os banheiros aí. Os bancos para a torcida. Torcida familiar, né? Campo de futebol. Aqui é... Para trazer a família, para... Um jantar, um almoço. Certa área de lazer completa aqui. Esse campo de futebol top de linha. Tem também um campo de vôlei ali. Bom dia. Aqui, ó. O campo de vôlei. Acho que é vôlei ali. Aqui. Toda a área de lazer completa para todos vocês. O canal de gino na roça. Aqui é uma churrasqueira. Você pode trazer a sua família. Tá certo, olha. Aqui tem um campo de futebol. Uma área para jogar vôlei. E uma quadra poliesportiva. Tá certo? É top, pessoal. E para as crianças não pode faltar, né? Para as crianças. Olha aqui. Aqui é a churrasqueira. Pode trazer a sua família para aqui. E aqui para as crianças, olha. E... Vocês crianças que assistem o canal Giro na Roça. Aqui é para vocês, viu? Cantinho da Criança. Aqui nesse condomínio Aras. Ok, pessoal? Olha. Pessoal, top de linha. Ricardo, quero ver esses terrenos aí. Quero dar uma olhada. Porque eu me interessei por esses terrenos. Os terrenos já prontos para fazer a sua casa, ok? Já tem a planta e já está escriturado. Olha aí. Cantinho da Criança. Top de linha, pessoal. Só aqui. No canal. Giro na Roça. Cantinho da Criança aí, criançada. Só para vocês aí, criançada. Do canal Giro na Roça, olha. Aqui, estamos aqui. Essa é toda uma área de lazer desse condomínio. Aqui é a área de lazer. Completa. Está ok. Aqui você vai trazer sua família. E passar uma tarde. Passar uma manhã. Fazer uns momentos de meditação. Aqui. Próximo a esse lago aqui. Um lago belíssimo. Ok, pessoal? Canal Giro na Roça. Trazendo novidades. Só para vocês. Que assistem os nossos trabalhos. Andando por aqui. Por esse caminho. Vizinho ao lago. Se você deseja trazer sua família para morar em um local sossegado. Um local de paz. Entre em contato com o canal Giro na Roça. Ricardo, eu quero ver esses dois lotes aí. Nem que seja com um eu vou ficar. Mas eu vou fazer planos aqui para pregar os dois. Deus abençoe você. Deus ajude para que vocês consigam realizar seus sonhos. Ok, pessoal? Olha aí. De morar em um local como esse. Aproveitar aqui o casal. Seu Agrippino, sua esposa e Manoel. Decidiram disponibilizar para venda esse terreno deles. Ok? Canal Giro na Roça. Então, pessoal. Agora nós estamos aqui. Ainda aqui no condomínio Aras. E irem mostrar aqui. Uma atração para a família. É uma ponte. Olha aí. Que remete a vida no campo. A um bosque. Essa ponte, olha. É uma ponte só de madeira. Com um cordão ou uma corda de aço. Duas cordas de aço, ok? Olha, você andando, olha. A ponte balança. Top, pessoal. Aqui esse condomínio, ok? Só para vocês que assistem o canal Giro na Roça. Essa ponte aqui você vai andando. Está em casa com a família. Traz a família para ver o bosque. Para ver a mata. Olha aí, olha. Aqui é uma das atrações aqui do condomínio Aras, entendeu? Para você e sua família. Para você trazer sua família. Para ter esse sossego, ok, pessoal? Então, pessoal. Está num valor justo. Os dois lotes. R$ 260 mil. Descriturado. Com a planta da casa já pronta. Feito o muro de contenção. E com todas essas atrações aqui. Com esse parque de lazer. Com essa atração dessa ponte aqui. Vendo essa mata. A mata virgem aqui, olha. Não foi tocada. Nem vai ser tocada. Não vai ser cortada nenhuma árvore aqui. Local de sossego, pessoal. Olha. Para você trazer a sua família. Só aqui no canal. Giro na roça, pessoal. Olha aí, pessoal. Era o que eu estava querendo ver. O rio. Olha aqui, olha. Que beleza, olha. Água pura. Um rio aqui dentro do condomínio Aras. Grandeza, não é não, pessoal? Só para vocês do canal. Giro na roça, ok, pessoal? Aqui é o rio, olha. Num dia de sol você pode trazer a família. Eu não sei se pode descer lá embaixo, entendeu? Mas ótimo, viu? Muito bom. Muito bom. Canal Giro na roça. Pronto. Olha. Você pegou... Você comprou os lotes. Olha. Você compra os lotes. Os lotes é ali, está lembrado? Olha. Olha lá. Os lotes é ali, é. Olha lá o muro de contenção, é. Deixa eu dar uma apontada aqui, se eu consigo aqui. Ali é o muro de contenção dos lotes, está vendo? Olha como você está próximo dessa ponte, olha. Os lotes são ali. E aí você dá uma caminhadazinha pouca. Aí já pega essa entrada aqui e vai sair na área de lazer, olha. Entendeu? Você vai morar ali, comprar aqueles dois lotes ali. De 260 mil, os dois. Ou 130 mil, só um. Já escriturado, feito o muro de contenção e pegar essa ponte que vai sair na área de lazer. Onde você vai pegar a sua família e trazer para andar de pônei, para andar de cavalo, para ver o gado. Entendeu? Fazer vaquejada. Entendeu? Olha aqui. Maravilha, né pessoal? Só para vocês que assistem os trabalhos do canal Giro na Roça, pessoal. Então pessoal, já há um anúncio aqui, olha. Proibido som automotivo nas áreas comuns do condomínio. Então, aqui é um lugar de sossego, ok pessoal? Para todos vocês do canal Giro na Roça. Vamos mostrar agora para vocês a piscina, a área das piscinas aqui do condomínio. Então, se quiser tomar um banhozinho, além de ter a área das piscinas, já tem mais quadras. Tem uma quadra aqui, eu não sei, parece que é de tênis. Ali é uma quadra de tênis, ok? Joga o tênis e vai tomar um banho de piscina, ok? Está aí. Só para vocês do canal Giro na Roça, ok pessoal? Top. Top de linha. Você que quer sossego. Você que quer morar em um local que promova sossego, tranquilidade para a sua família. Você já achou o local, ok? Condomínio Aras. Dois lotes. Do senhor Agripino e sua esposa Emanuele. Ok pessoal? Aqui é. Duas piscinas. A piscina das crianças. E a piscina dos adultos. Uma academia. Deixa eu mostrar de perto aqui essa academia. Aqui dá até para ver melhor as piscinas aí pessoal. Assim. Olha aqui. Uma academia completa pessoal. Só para vocês do canal. Giro na roça. Ok pessoal? Olha aí. Bicicletas. Uma mesa. Uma mesazinha. Área de lazer completa. Salão de festas. Só para vocês. Ali mais uma pia. Com uma churrasqueira. Família né? Top. Top pessoal. Top. Um salão. Uma área de lazer completa. Aqui no Condomínio Aras. Ok? Aqui mais. Esportividade para vocês e sua família. Algumas mesas de. Yig Pong. Mais ou menos isso aí. Ok? Só para vocês. Do canal. Giro. Na roça pessoal. Aí são. Os banheiros sanitários. Como eu falei. Um farolzinho ali. Só para. Se contrair. Aras. Residências pessoal. Eu vou descer aqui. Porque aqui tem. Um localzinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Ok? Vou mostrar aqui para vocês. E aqui eu concluo. Aqui não. Não vou concluir agora não. Vou concluir lá. Mostrando a entrada do condomínio. Ok? Aqui eu concluo essas partes. Das áreas. De lazer. Daqui do. Condomínio. Aras. Ok? Ok? Outro parquinho para as crianças. Para as crianças brincarem. Está certo? Ótimo, não é pessoal? Tudo feito com eucalipto. Para as suas crianças. Brincarem. Se divertirem aqui. Nesse condomínio. Ok pessoal? Por enquanto está interditado. Por enquanto está interditado aqui. Certo? Mas é um parquinho para as crianças. Que pertence ao condomínio. Ok? Ok pessoal? Nós estamos ainda aqui. No condomínio. Muita atração. Para todos vocês aí. Do canal Juro na Roça. E para aqueles que vão comprar. Aqui nós temos uma capela. Certo? Você pode fazer casamento. Casamento. Seu filho e sua filha. Aqui é. Entendeu? Essa capela. Certo? Você pode fazer. Uma festa religiosa. Aqui. Nessa capela. Certo? Olha aí. Já tem os bancos. Certo? Tem os bancos. Aqui. Capelazinha. Em meio a floresta. Em meio a mata. Virgem. Aqui desse condomínio. Áreas. Ok? Já tem os bancos. Olha. Ótimo. Né? Fazer uma festa de 15 anos. Casamento. Aqui. Já com os sanitários ali. Ótimo. Né pessoal? Somente aqui no canal Gido na Roça. Você encontra essas coisas. Top do linha, né? Faça planos. E venha conferir pessoalmente. Essas maravilhas. Aqui. Desse condomínio. Ok? Nós vamos mostrar agora pessoal. A entrada do condomínio. Estamos saindo do condomínio. Vamos dar uma paradazinha aqui. Para mostrar a entrada desse condomínio. Aqui. As margens da BR-101. Ok pessoal. Então aqui nós estamos. As margens. Dessa rodovia. Dessa rodovia não. Dessa BR. Que é a BR-101. Olha. Vou dar só uma demonstração para vocês aqui. Pra lá. Vocês podem ir pra Bahia. Pra Alagoas. Tá certo? Indo pra lá. E indo pra cá. Vocês vão para Aracaju. Certo? Sentindo Aracaju aqui. E aqui é a entrada do condomínio. Olha. Condomínio Aras. Aras Residências. Tá vendo? Vou mostrar o nome ali pra vocês. Certo? Vocês vindo de lá. De Estância. De Salgado. De lá. Daquela região de lá. Da Bahia. Vindo de lá pra cá. Vocês vão encontrar logo ali na frente. Um. Depois da Polícia. Rodoviária Federal. Vocês vão encontrar um retorno. Faz o retorno. E vem pro condomínio. E vindo de Aracaju. Logo depois da. Polícia Rodoviária Federal. Pode ir dando a sinaleta. Que já tá. Próxima da entrada desse condomínio aqui. Condomínio Aras Residências. Sergipe. Aqui. Eu vou mostrar ali. A. De perto. O nome. A inscrição. Desse condomínio. Certo? Remete a vida no campo. Porque tem tudo isso aí. Mangueira. Ali tem um pé de mangelão. Muita fruta aqui. Viu pessoal? E é um. Um condomínio bem cuidado. Certo? Seguro. Aras Residências em Sergipe. Aras Residências. Aqui é a entrada desse condomínio. Ok pessoal? E aqui é o nome. Olha aí. O nome do condomínio. Aras Residências Sergipe. Porque tem outro Aras na Bahia. Ok? Tem outro Aras na Bahia. Então esse é o Aras Residências em Sergipe. Só para vocês. Do canal. Giro na Roça. Então pessoal. Com essas imagens. Eu concluo esse vídeo. E desejo a vocês. Uma ótima semana. Na companhia. Do nosso Deus. Na companhia. Nossas famílias. E dos anjos do céu. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.